Fala comigo, meus amigos erradores de HUD, que só aperta o botão errado, vai querer correr, o cara pula, mano. Isso acontece muito, rapaziada, pode ficar tranquilo, mas pega a visão, a gente tá observando bastante aí, a rapaziada reclamando muito que o Tona Guarana atualiza o jogo, né, muda a sensibilidade, muda bastante coisa, e você pode até falar que o HUD, ele para de funcionar do jeito que você sempre, sempre funcionou, certo? Cara, eu vou te falar, eu, o Ribas, eu tava na mesma até esses dias aí, desde a atualização lá de YouTube, na verdade, né, vai ter outra agora em novembro, mas desde a atualização lá de outubro, eu tava tendo esses problemas e eu não tava conseguindo jogar na moral. Tipo, eu jogo às vezes, né, eu pego um CSIzinho ranqueado aqui pra jogar, jogo mais por diversão, rapaziada, eu não gosto de competir não, competir eu gosto só de como coach, aí eu gosto, mas pra jogar eu tava jogando aqui salinha com os moleques, entendeu? E teve atualização e, cara, eu não tava conseguindo jogar direito, tipo, muita doideira isso, né? Aí não consegui, tive que pegar, pensar em outro HUD personalizado, aí o que eu comecei a fazer? Cara, eu comecei a perguntar pra rapaziada, o pessoal todo aqui do cenário competitivo aqui, fui pedindo o HUD, rapaziada, só que tipo, eu uso dois dedos, eu jogo muito melhor com dois dedos, sem jogar com três, sem jogar com quatro, mas eu jogo muito melhor com dois dedos, e é difícil a gente ver hoje no competitivo alguém que usa dois dedos, tá? A maioria aí é três dedos, vamos botar aí, pode botar aí tranquilamente que 80% do cenário competitivo hoje joga com três dedinhos ali na tela, o que é uma parada que ajuda muito, porque, por exemplo, pra cargar extra é muito bom, né? Pra você pegar uma WM, pra ajeitar as trocas de armas rápidas, pra você operar mais comandos ao mesmo tempo, enfim, o HUD três dedos, ele se torna muito mais superior do que o dois dedos pra maioria das pessoas, tá? Mas de dedo, você não acha que o três dedos, ele é melhor, não? Cara, não, eu não tenho que achar o que é melhor e o que é pior, eu tenho que achar o que é bom pra mim, pra mim, o HUD dois dedos funciona melhor, por quê? Cara, eu com três dedos, eu me embolo, eu acabo errando muito mais, eu não tenho coordenação motora o suficiente pra poder jogar com três, imagina se eu tenho quatro, tipo, eu consigo, tá ligado? Não vou falar que eu não consigo, não, eu consigo, mas o meu desempenho, ele é melhor com dois dedos, até porque eu sou raiz, mano, eu jogo esse jogo aqui desde a primeira temporada, e não vem você me falar que eu tô errado, não. Não, eu tô zoando, rapaziada. É, pra mim, o dois dedos, ele funciona muito bem, e foi uma dificuldade, né? Eu, eu comecei a pesquisar, né, a conversar com uma rapaziada ali do cenário competitivo, conversar mesmo, mandar mensagem, é, chamar o do Scott pra trocar uma ideia, me mostra o seu HUD aí, e um moleque me mostrou um HUD dois dedos, meu irmão, que vocês não tão ligado, tá? Vocês não tão ligado. Mano, quando eu vi o cara jogando, simplesmente foi maluquice, maluquice. O cara me consegue, mano, eu vou mostrar pra vocês, tá? O HUD vai aparecer na tela já já, mas, cara, eu não entendi o que eu vi, foi o primeiro cara dois dedos que eu vi jogando mesmo, com handcam, tá ligado? Handcam, pra quem não tá ligado, é quando o cara bota a câmera, é, exatamente na sua mão, né, pra mostrar você jogando. Eu vi o cara jogando, eu simplesmente não acreditei, cara. Tipo, eu não acreditei real, eu vi o cara jogando, achei absurdo. É, então, rapaziada, tipo, sem muito papinho, tá? Algumas coisas eu vou falar aqui pra vocês, pra vocês poderem entender. O primeiro jogo desenvolvido pela Protagames acabou de ser lançado, e você pode ser um dos primeiros a jogar hoje mesmo. Heroes of Metaverse é um RPG de ação no estilo cyberpunk pra mobile. Se você não gosta de um bom desafio, é melhor nem tentar, pois aqui, você será desafiado a enfrentar os rapões mais difíceis da história de todos os RPGs. O jogo é 100% gratuito e funciona em qualquer celular. Acesse ele agora mesmo no link da descrição. Pazera, como a gente já falou também, a gente vai sim dar o HUD pronto pra vocês, eu vou mostrar o HUD do cara, tá? Aqui, inclusive, não vou me cansar de falar, eu me surpreendi quando eu vi o cara jogando. Mas a nossa ideia não é exatamente fazer com que você use esse HUD personalizado que vai aparecer pra vocês. Cara, como sempre, você tem a liberdade de pegar e inverter o lugar do botão, você faz o que você quiser, irmão, não tem essa não. Ah não, o botão não pode ficar aqui. Ou que, tipo, quem é você pra falar que o botão não pode ficar aqui? Pode ser pra você, irmão. Mas pra mim, do jeito que tá aí, do jeito que o cara me mandou, eu testei e eu preferi mil vezes o melhor do que o meu. Inclusive, esse é o que eu estou usando atualmente. E como eu falei, rapaziada, o ideal é que você torne o HUD personalizado seu. Tá? O HUD tem que ser seu. É aquele HUD que você vai parar pra olhar e falar, olha só, esse daqui é meu. Que fui eu que fiz. Ah, mas você viu o outro HUD do outro cara. Boleza, mano. Suave, tipo, suave, não tem problema, você pode ver, certo? Só que, mano, se o aparato estiver dando certo pra você, por que você vai mudar? Não tem essa, entendeu? Tipo, não tem essa real. Começou a jogar, fez essas alterações, tá dando certo, vai mudar pra quê? Ah, eu quero começar a jogar com três dedos. Show de bola, mano. Faz algumas alterações, mas salva o seu HUD de dois dedos que tá funcionando. Eu vou passar algumas ideias aqui maneiras pra vocês, tá? Algumas coisas, algumas das ideias aqui que eu vou falar não vão bater com o HUD que eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, depende muito do jogador, certo? O cara prefere que o HUD dele seja dessa maneira aí, então não tem problema, é com ele mesmo. Primeira parada, deixa o botão de atirar principal, tipo aquele grandão, sem ser o de atirar com a mira aberta, deixa ele sempre na direita. Cara, na verdade, vocês geralmente se mexem com a esquerda e atiram com a direita, beleza? Você não vai botar, por exemplo, o seu analógico na direita, se você mexer na direita e atirar com a esquerda. E era só uma coisa que eu deveria ter feito lá do início do jogo, porque eu sou com o outro. Eu jogaria melhor. Mas enfim, rapaziada, a visão de deixar o botão de atirar na direita, na parte baixa, é exatamente pra que você tenha espaço na tela pra poder puxar o capa, tá? Eu não vou falar que isso funciona pra todo mundo, mas tipo, comigo e com a rapaziada que eu perguntei aqui, quando eu recebi o HUD, perguntei pro dono do HUD personalizado também, ele falou que funcionava tranquilamente com ele na posição que o botão tá aí, então mantive o botão e pra mim também funcionou. Por exemplo, cara, quando você tem mais espaço pra poder puxar o capa, pra continuar forçando a mira pra cima, cara, isso funciona, funciona muito bem, certo? Porque na verdade, cara, apareceu o botão, puxou pra cima, quando o botão tá muito ali no meio, você puxa, você não tem muito espaço pra subir, certo? Mas quando o botão tá lá embaixo, tem espaço suficiente pra subir e arrastar o capa, beleza? Isso é uma parada, inclusive, muito boa, muito boa que eu aconselho que vocês façam, beleza? Ah, isso funciona bastante com a rapaziada que não usa DP no celular, então, tipo, é só um dos conselhos. Ah, mas Ribeiro, eu vou botar a DPI. Cara, não tem problema, tá? Se você achar que você tem que colocar a DPI, cara, coloca, coloca, né? Eu não vou, eu não vou ficar fiscalizando, falando o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, vocês são livres, tá? Você achar que vai dar certo? Cara, pelo menos teste. Eu sempre fui a favor do testar, certo? Pra descobrir se dá certo ou não, isso é um modo empírico, é o primeiro método de engenharia do mundo, um método empírico onde vocês adquirem conhecimento pela prática, beleza? Uma outra parada que eu queria falar com vocês também é que vocês tirem o gel de vocês daquela localidade, tipo, padrãozona, que fica sendo naquele lugar, tipo, não precisa nem mudar a parada de lugar. Vocês podem, por exemplo, aumentar o tamanho, ele fica, tipo, muito coladinho ali na tela, quando você aumenta ali de tamanho, facilita um pouquinho. A intenção, tipo, é que vocês consigam teclar o botão de gel de maneira mais rápida, porque, na verdade, quando ele tá muito pequeno e muito na esquerda, ele fica colado ali na parede do celular e, pô, você não consegue fazer as paradas na moral. Isso, tipo, significa que pra você apertar esse botão, você tem que colher o seu dedão até ele, certo? Então, cara, atrasa, isso é difícil, tupa, um pouco, certo? Mas, Ribeiro, eu tô usando o normal e tá funcionando. Continua, irmão, não vou mudar, não vou mudar. Tá funcionando, paizão? Segue o baile, segue o baile, terror nenhum. Pode continuar, não tem problema. Mas, tipo, o ideal é que vocês façam as coisas e operam os comandos no celular com a maior velocidade e tranquilidade possível, tá? Tem um botão no cantinho, bem no canto da tela, acho que te atrapalha, mas, tipo, se você fala pra mim que não atrapalha, então não atrapalha. É contigo mesmo. Outra coisa, rapaziada, que eu tentei ao máximo aqui, foi separar a quantidade de operações que os dedos têm que fazer, já que o Rude é dois dedos, você tem um botão de mirar, pular, atirar, agachar e deitar no seu lado direito. E no seu lado esquerdo, você tem um botão de correr, atirar, o analógico fica ali pequenininho, a granada, e a granada também tá a mesma parada da granada de gelo, certo? Que é a parada que pode dificultar você ou te facilitar, mas depende muito de você, depende muito de você, depende muito de muita coisa, tá? Tem jogador, mano, que ele prefere, tipo, mil vezes, ele trocar a posição do gel, o cara pega o gel e bota lá no meio, certo? Bota ali à direita, de onde fica ali o indicador do cara, mas isso é Rude aqui de dois dedos, cara. O de dois dedos, geralmente, o gelo fica bem aqui na esquerda mesmo. Ah, um detalhe também, rapaziada, que eu queria trazer aqui, na verdade, eu até esqueci de botar aqui, de dar esse destaque, é o da olhadinha, tá? Cara, isso ajuda demais, olhadinha, pra quem não tá ligado, é um recurso que a granada lançou já faz até um tempo, inclusive, se você não tá ligado ali, você tá precisando assistir um pouco mais o nosso vídeo, e que permite que você gire a câmera do personagem com a sensibilidade geral travada, tipo, você tá correndo ali à reta, você clicou na olhadinha, arrastou pro lado, você continua correndo na mesma reta, você pode olhar pro lado, pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, certo? Você não precisa ficar pulando, girando a câmera, pra olhar pro lado, igual um maluco, como sempre foi. A galera, inclusive, demorou pra lançar isso daqui. Você pode só botar o molecão pra correr, e se arrasta mesmo com a olhadinha, tu olha pros lados, tá tudo certo. Sem menos disso, meus queridos, vamos lá pro Rude, pra não perder muito tempo. Rapaziada, esse Rude aí que eu falei, ele é um Rude dois dedos, tá? Nota que a gente falou, ele lá em cima também tá de acordo, tá? O posicionamento do gel, estando corretamente fora da parte colada do canto, na verdade, né? Porque a gente aumentou o tamanho dele, pra poder ajudar a olhadinha presente ali, na parte de cima, na parte superior da tela, e a gente até adicionou o bônus, tá? Esse Rude daí, cara, é mais pra quem joga de rush, tá bom? A gente aconselha que você, por exemplo, quiser jogar de três, quatro dedos, cara, geralmente é pra suporte granadeiro, que o cara se mexe, ele esquenta a granada, e ele mira, né? Aí o cara com três dedos, ele consegue fazer isso. Mas, cara, dois dedos geralmente vai ser pra rush, geralmente. Uma parte muito importante, né, rapaziada? Olha ali como é que o cara economiza o tamanho das paradas. Ele pega o tamanho das armas dele, né? Ele deixa bem grande, ele aumenta um pouco e ele mantém, por exemplo, botões que ele não precisa usar. Inclusive, eu digo até mais, você pode até colocar mais botão ali naquela partezinha dali, beleza? Onde tá ali no canto superior direito, onde tá entre a AK e a M14, que tem um botãozinho ali de juntar as duas armas, tipo com o 2-Vector. Então, tá bem ali. Um outro detalhe bem interessante, rapaziada, é que o analógico, ele tá ali na esquerda, mas, então, olha como é que ele tem espaço pra se mexer, certo? Você pode até pegar esse botão aí de correr e de atirar, botar um pouco mais ali pra cima, um pouco mais pra direita, pra liberar um pouco mais esse espaço do seu analógico. De uma maneira que você consiga mexer os seus dedos de forma livre, né? Eu acho que isso ajuda bastante vocês, enfim, só uma ideia mesmo. Por exemplo, outro botão também, botão de atividade ativa, você não precisa botar tão grande assim, você pode alterar. Tem algumas coisas, rapaziada, eu tô só mostrando o root pra vocês e vocês alteram que vocês bem entenderem de acordo com a necessidade de vocês. Rapaziada, é isso, eu espero ter ajudado vocês, tamo junto, é nóis.